Muitos dos meus vídeos são fruto de textos escritos que eu leio aqui para vocês no teleprompter, um objeto que fica entre eu e a câmera. Às vezes, depois de pronto, eu olho o vídeo e digo que não ficou muito bom. E quando eu penso nisso, penso que na verdade o texto em si é que não funcionou. A edição fez tudo direitinho, os inserts, tudo perfeito, mas o texto tinha algo. A ideia estava ali, só que mal disposta. A maioria das vezes quando isso acontece é fruto de um texto que não descansou. Ou seja, é quando o primeiro rascunho vira o roteiro final. Por isso, é muito importante para quem escreve receber séries e filmes com antecedência. Caso contrário, faz sentido o texto e o vídeo serem lançados algum tempo depois. Mas também tem outro ponto, o YouTube vai lá e pune. É preciso pelo menos uma noite de descanso como esse texto aqui. E eu digo tudo isso porque The Acolyte é uma série cujo o primeiro rascunho não descansou. Ele parece ter sido gravado logo de cara. Tem boas ideias. Consigo vê-las ali desde o primeiro episódio, venho apontando isso. Mas para por aí. E de boas ideias, o céu do cinema está cheio. Chegamos ao último episódio da primeira temporada de The Acolyte. Há aqui uma tentativa de apertar todos os parafusos e na falta de ter trabalhado esses parafusos, jogo o texto para resolver de qualquer jeito. Só tem um problema, tá? O conjunto texto somado com atuações e, portanto, direção é simplesmente bisonho. É o que a série tem de pior. De melhor, nós vimos mais uma vez nesse episódio, como as lutas e uma boa ideia visual. Agora, o que tem de pior? Sobrou. Eu vou falar mais sobre esse episódio, mas vou precisar de spoilers. Antes, deixa aquele like e também se inscreve no canal. Na descrição tem link para o financiamento coletivo do meu segundo livro, da Casa do Dragão. Adoraria que você desse uma olhada, inclusive preços promocionais, para esse outro livro sobre a primeira temporada de Andor. Começamos com o Ocha no capacete de Kimi, assim como terminou o episódio passado. Aparentemente, o lado sombrio da força a dominou quase que 100%, de uma maneira que sequer conseguiu com sua irmã. Apenas chegou perto, podemos dizer assim. Imagino que, dentro de um capacete onde não se vê nada, o que resta ao seu usuário são trevas. Se vivemos tempo demais fugindo do escuro, se dizem que, quando ninguém consegue nos ver é quando realmente mostramos quem somos, poxa, ela aparenta estar nessa jornada. Kimi entende, sofre as consequências desse desvairado lado sombrio que a jovem atinge, mas também demonstra sua força ao conseguir vencê-lo. Essa cena faz um paralelo com a última cena de Sol. Eis a equação que a temporada trabalhou muito mal em todos os episódios. Enquanto Mei tentava matar os Jedi sem o uso de sabre de luz, é Ocha quem chega a esse objetivo. Mei até dá uma risadinha na cena, porque se elas são uma só na força, tanto faz quem matou ou deixou de matar. Repito. A ideia é boa. Sol sucumbe ao lado sombrio de Ocha, quem treinou, ou seja, sucumbe a ele mesmo. Ele falhou. Aprendiz, nesse caso, supera mestre, mas o mestre também se deixa vencer por si mesmo. Porque, analisando bem, o mestre também se deixa vencer por essa aprendiz. Porque se Kimi conseguiu resistir ao poder de Ocha lá no começo, e Sol venceu Kimi numa luta interessantíssima, diga-se de passagem, faz sentido Sol vencer aquele domínio da espada 1. Mas não é o que acontece. Acontece que ser Jedi também não é tão matemático assim. E quem explica isso é o próprio episódio. Cenas atrás desta, um senador vai falar com Venestra, e ao buscar convencê-la a respeito do grampo que querem implementar nos Jedi para observá-los mais de perto, ele termina dizendo que os Jedi fingem controlar o incontrolável. As emoções. Certíssimo ele. Os Jedi fingem muitas coisas, inclusive isso, e ao final do episódio fica mais evidente ainda. Ora, se até Yoda sabia dessa ameaça que pode até não ser Sith, mas flerta muito diretamente com o lado sombrio da força, ou ele mentiu para nós nos episódios 1, 2, 3, no caso de Star Wars, ou ele tem bem enraizado essa cultura dos Jedi de esconder, mentir e omitir. Lembremos inclusive como Ben Kenobi mente para Luke quando fala pela primeira vez sobre seu pai. Então aparentemente, e está cada vez mais claro, Jedi é bicho que finge estar tudo bem. Por essência, pense bem. O problema dessa cena final é a marcação dela. De novo, a ideia é boa. A execução tem problemas. Oxa de preto. Meio de branco. Obviedade sendo trabalhados o tempo inteiro. Pra quê? A revisita a Brandock, o planeta das duas, onde ambas torturam a borboleta, torna tudo muito óbvio do que vai acontecer. E acontece, né? Mas mesmo assim, cabe a reflexão. Na época que a gente viu o flashback, o lado da luz era mais aflorado em Oxa que, depois de torturar a borboleta, soltou. Logo depois, obriga sua irmã a soltar o bicho, coisa que aparentemente ela não conseguia fazer sozinha. Agora, o mesmo acontece com Sol. Uma tortura e a outra observa parecendo gostar daquilo dali. Como dito minutos atrás, elas são uma só. O ponto de equilíbrio dessa associação dessas duas de maneira intrínseca parece ser a partir do lado sombrio e não do lado da luz. Ou sequer de um ponto comum entre um lado e outro. Quem sabe nos próximos episódios, quem sabe na próxima temporada, coisa que eu acho bem difícil. Isso corrobora com o que fala Sol sobre ter salvado as duas do culto tenebroso. A série trabalha mal a percepção, é verdade, mas nos cabe destrinchar. Aquele covem das mães das duas não tem nada de bonzinho. Isso dá um nó na cabeça daqueles que reclamam sobre essa balela de lacração etc. Colocaram mulheres no protagonismo? Não. Colocaram no antagonismo. Bem como as duas jovens aqui presentes se colocam também como vilãs ao final dessa história. O texto só vacila porque Sol morreu sem dizer o porquê. Eu salvei você de ser pulverizada por aquela cidadã do cover. Por que ele não disse isso? Era isso que estava acontecendo. Era essa a verdade perfeita absoluta. Porém, o arrojo de Osha e Mei serviu apenas para que ele confessasse o que elas queriam e ponto. Nunca foi sobre a verdade em si. Foi sobre as suas verdades. Osha e Mei. O cover não é bom como eu disse porque inclusive mostraram Daph Plagueis acompanhando Kimir aparentemente esse tempo inteiro. Tanto que aparece de cantinho ali quando Osha e o próprio Kimir deixam os aposentos do jovem Sith com quem tudo observa como quem tudo guia. Daph Plagueis foi o Sith que supostamente, segundo Papatini, seu pupilo criou a vida a partir da força. Papatini estaria se referindo ao Coven? Não sei. Ou Plagueis aprendeu lá com o Coven e fez novamente. Percebe como esse lance de Díade dificilmente dá certo nesse universo vira sempre uma confusão? Isso justifica o pavor daqueles que lá estão. Isso de Díade gerou caos no episódio 9, tanto de filme quanto de texto, isso de criação da força gerou caos da aniquilação dos Jedi a partir de Anakin Skywalker e posteriormente Darth Vader e por isso os Jedi temem tanto essas façãs da força, muito mais do que temem diretamente um Sith ou um projeto de Sith, por assim dizer. Aqui eu abro um parênteses. Será que a força a fim de criar vida precisa dividi-la em duas tamanha potência da ocasião da questão da experiência? Notemos, por exemplo, Mai e Osha como sendo essa Díade e mais tarde Kylo e Rey. Se sim, é uma boa ideia porque torna Anakin exponencialmente mais poderoso. Porque se dois são necessários para a força agir de tal maneira, Anakin até então é o único que sabemos que foi somente um. Ou seja, condensa em si o total equilíbrio dessa façanha entre o lado escuro, o lado sombrio e o lado claro. Mas fim do parênteses. De resto, todo episódio é uma bagunça desvairada. Meia está presa à cama. Sol conversa com ela enquanto a jovem tenta se retirar das algemas. Como é que pode um mestre tão poderoso como ele, inclusive tendo se mostrado tão poderoso aqui, não entender o que se passa na cabeça daquela com quem ele conversa? Patético. Cenas depois, chegando em Brandock, Sol está literalmente fazendo o gesto de estar lendo da situação com a força para descobrir onde está a garota. Enfim. Ainda que a cena das naves seja visualmente muito interessante, até chegar a essa cena a série parece uma direção de trabalho escolar. No outro momento, é Oxa quem guia Kimir. Ela diz que vai levá-lo para um lugar, mas não vai dizer nada. De novo, como assim Kimir fica só no papo? Noutras cenas, mostraram ele lendamente das jovens e agora não? Conveniente demais. Isso irrita. O embate de Kimir e Sol, por outro lado, é o ponto altíssimo do episódio. Nada dentro dessa série vai superar as cenas de luta. São as melhores de Star Wars? Não, não é isso que eu estou dizendo. Entenda. São as melhores dentro desse contexto. Até mesmo essa cena eu tenho dúvida se, em termos de empolgação, consegue superar os embates de Kimir e Sol. Sol usando a força é muito interessante. Usando a força em si não necessariamente o sabre. É muito, muito interessante. Ou seja, a gente perdeu um mestre diferente ali, dado sua morte, que inclusive parece a morte de um tal episódio 1 de Star Wars, um tal de Qui-Gon Jinn, o que o aproxima mais ainda da visão que eu acho que ele tem o quê de Qui-Gon Jinn. Outro destaque do episódio. Essa ideia de convergir onde tudo começou é boa. Permite que planos sejam reconstruídos, apenas mudando Mei e Osha de lados, e isso acontece, assim como quando uma encontra a outra no fatídico cenário do incêndio. O texto é mais uma vez muito fraco, mas a ideia de blocagem da cena é boa. Outra coisa que não faz sentido, porém, é que naquela altura, Mei não estava totalmente no lado da luz. Pelo contrário. Estava sendo ardilosa com o sol e tudo mais. Então, algumas dicotomias, inclusive estéticas, não fazem tanto sentido se olharmos o embate. E aí eu volto àquele ponto novamente. A ideia é boa. Quantas vezes vou repetir isso? Talvez se fosse trabalhado mais nos episódios anteriores que Mei amoleceu um pouco aquela casca que ela apresentou no começo da temporada, acho que a cena faria um pouco mais de sentido. Nada como aquele deprimente episódio como do nada ela mudando de lado e prendendo Kimi. Não, não é isso que eu estou falando. Vamos fingir, inclusive, que isso nunca aconteceu. É o melhor para a gente. Como mostra a cena da morte de Sol, somente as duas atuando juntas conseguirão conquistar seus objetivos. Portanto, para ter mais série, a temporada termina com as duas separadas e uma desmemoriada. Eu diria que chegamos ao status 1 da temporada, só que ao inverso, ao contrário. E conforme eu já reclamei várias vezes, eu não gosto dessa ideia simples e primária de trabalhar gêmeos e ficá-los trocando de lados como se um fosse bom, o outro fosse mau e esse negócio todo. Eu sei que aqui não são gêmeas, mas funcionam igual em termos perceptivos. Eu acho que é um recurso muito pobre, muito básico, é um recurso, de certa forma, até preconceituoso. Colocar as duas em um ponto de equilíbrio me pareceria mais profundo, mais inovador até. Veja só, é tão novelesco o negócio que eles apostaram até nessa questão de perda de memória. Aí não dá. Aí é de tirar a paciência. Enfim, Vernestra chega a Brandock. Vários Jedi estão juntos e de novo o máximo que vemos são eles seguindo um rastreador pela floresta. Rastreador esse que permitiu tudo aquilo acontecer, porque só o Tia May na mira e ele desligou as funções da artilharia da nave. Há a sensação de que Kimi é também um acólito e, no caso de Venestra, um ex-pupilo. Aparentemente, Venestra é só mais um Jedi como Anakin, Obi-Wan, Sol e Yoda que tiveram padawans dissidentes, caídos. Mostrando mais uma vez que, de perfeitos, os Jedi têm muito pouco, muito pouco ou quase nada. Anakin teve Ahsoka, Obi-Wan Kenobi teve Anakin, Sol teve Osha, Vernestra teve Kimi e Yoda, não vamos esquecer, teve Dukan. Isso para dizer só o que a gente viu. Imagina o tanto de coisa que teve por aí. Será Vernestra uma das protagonistas da temporada seguinte? Irá a Jovem May finalmente conseguir o equilíbrio dessa diade com a irmã? Todas perguntas e cenas para a próxima temporada que, para ser boa, precisa melhorar e muito, sobretudo o texto. Roteirista fraco é o Diacolite. E no que eu repito, é uma série cheia de boas ideias, mas execuções que beiram o Amadori. E é isso, pessoal. Muito obrigado por terem chegado até o final desse vídeo, tanto do vídeo quanto da temporada como um todo. Foi aos trancos e barrancos, mas, entre mortos e feridos, sobrevivemos. Faço mais uma vez o convite para dar uma olhada no meu financiamento coletivo do livro de A Casa do Dragão da segunda temporada. Tá aqui ele, o da primeira. Inclusive dá para adquirir, como eu já disse, o livro do Andor junto e também meus outros livros por um preço bem mais interessante do que o valor avulso. Fica aí a dica para vocês, um forte abraço e até os próximos vídeos. Tchau.